Ele é a maior, muito provavelmente, a mais importante porta de entrada ali para o ensino superior. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Filat, faço parte aqui do time de coordenação do H+. E hoje eu vim conversar com você um assunto muito, mas muito importante. É sobre o CISUR, galera. Eu vim aqui hoje para trazer as principais notícias aqui para você, as principais mudanças para te ajudar nesse processo tão importante como é o CISUR. Para quem nunca fez o CISUR, para quem está conhecendo o CISUR agora, o CISUR, gente, ele é a maior, muito provavelmente, a mais importante porta de entrada ali para o ensino superior. O CISUR foi criado em 2010, já faz um tempinho. O CISUR, ele democratizou e ele facilitou ali o acesso de muita gente no ensino superior. Por quê? Fazendo uma única prova, o Enem, né? Você é capaz de participar de um processo seletivo, unificado, aonde você está concorrendo a vagas do país inteiro, de diversos cursos. Lembrando aqui como era antigamente, né? Antigamente, o vestibulando, a vestibulanda, ela tinha que ir, ficar pagando inscrição, viajando para cada lugar que ela queria prestar ou se ela poderia ou não, né? Também ter essa oportunidade de viajar e pagar várias taxas de inscrição. O CISUR, ele facilitou muito esse processo. Como é que funciona o CISUR? Primeira coisa, você vai ter que entrar no site que está aparecendo aqui embaixo para vocês, né? O acessounico.mec.gov.br barra SISUR. Nesse site, você vai fazer o seu cadastro, né? Pega ali o seu CPF, etc. Você vai fazer o seu cadastro para você poder participar ali do SISUR, tudo bem? A inscrição, o período de inscrição, vai ser entre os dias 22 e o dia 25 de janeiro. Ó, vou repetir. Entre o dia 22 até o finalzinho, até as 23 horas e 59 minutos do dia 25 de janeiro, você vai ter ali quatro oportunidades, né? No dia 22, 23, 24 e 25, para poder escolher qual curso, qual carreira você quer em qual universidade. É importante, principalmente para você que talvez nunca prestou o SISUR antes, né? Você tem essa opção, olha que legal, isso é muito interessante do SISUR. Você pode se inscrever, você chega lá no dia 22, você se inscreve, aí o sistema, ele vai fechar. Quando abrir no dia 23, vai aparecer como que você está, qual que é a sua classificação dentro dos cursos que você escolheu, dentro das duas opções que você escolheu, tá? E aí você pode escolher novamente no dia 23, assina o dia 24 também e finalmente no dia 25, se não tem nenhum problema, que às vezes também acontece com o SISUR e eles acabam ali também estendendo um pouquinho o prazo, né? Mas se tudo der certo, ali no dia 25, no finalzinho, esse é o dia mais importante, porque ali você não vai poder mais mexer. Fechou o sistema no dia 25, aquela sua escolha. Beleza? Bem, período de inscrição. Quando é que vai sair o resultado do SISUR? O resultado, ele vai sair ali no dia 30 de janeiro, tá? Finalzinho do mês também, beleza? E qual que vai ser o período de matrícula, Filat? Você, você vestibulando, você vestibulando a PASO, você vai ter entre o dia 1º de fevereiro, né? Até o dia 7 de fevereiro também, pra você efetivar a sua matrícula, beleza? Lembrando que você tem que ficar atento, você tem que ficar atento aí também ao cronograma, calendário, horário ali de cada instituição, né? Que vai ter que fornecer ali pra vocês também, beleza? Reclassificação. Putz, Filat, eu olhei ali no dia 30 e eu vi que não deu. Deu, não cheguei perto, mas não tava ali na primeira chamada. Não vou falar como que eu faço pra participar da segunda chamada de reclassificação, como é que funciona isso. Também no dia 30, tá? Você viu o resultado, não conseguiu, você vai ter também no mesmo site, tá? No mesmo site, você vai ter que manifestar interesse. E você vai ter até o dia 7 de fevereiro, entre os dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro, pra manifestar interesse que você quer continuar participando ali do processo seletivo, né? Pras vagas remanescentes que possam aparecer ali. Uma coisa importante, gente, e isso aqui é muito importante. Como é que funciona o SISU? Lembra, ó, você vai ter, você tem duas opções, você pode escolher ali dois cursos que você queira, beleza? Uma coisa importante que às vezes as pessoas não pensam. Você necessariamente, você vai colocar, se você quer escolher, você não precisa escolher duas, tá? Você pode só escolher a primeira opção, ok? Tem gente que faz esse caminho, tem gente que coloca duas, tudo bem também. Mas uma coisa importante, você necessariamente vai colocar na primeira opção o curso que você mais quer, a faculdade que você mais quer. Por quê? Se você passar na primeira opção, é ela que vai contar, tudo bem? Então a primeira opção é o curso, é a faculdade que você mais quer. Lati, e agora a segunda opção? Eu coloquei primeira e segunda opção. Se você colocar a primeira e segunda opção, se você não passar na primeira, se você passar na segunda, você vai ser matriculado ali na segunda opção, tudo bem? Aí vem aquele questionamento que muitos alunos fazem. Tá, mas eu não passei na primeira, passei na segunda. Eu posso participar do processo de reclassificação? Não, tudo bem? Isso é uma coisa importante. Você só vai colocar a primeira e segunda opção se você realmente quer estudar em uma das duas faculdades, tudo bem? Porque se você colocar uma segunda opção que você não queira, e se você passar, você perde a oportunidade de continuar participando ali do Sisu pela reclassificação. Entenderam isso? Então vamos lá. Caso você, no dia 30, saiu o resultado, você não passou na primeira chamada, você vai ali, entre a primeira ou a segunda opção que você tinha, você vai manifestar interesse que você quer continuar participando do processo. E diferentemente dos anos anteriores que tinha, sei lá, segunda lista, terceira lista, não, dessa vez depois vai ser uma lista única, em ordem decrescente já, né? Da maior nota para a menor nota, você vai ter uma lista já com todos os nomes das pessoas que estão interessadas nas vagas e porventura não sejam completadas ali na primeira chamada. Tudo bem? Isso fica claro para vocês? Eu acho que dessa forma vai ficar uma coisa mais transparente, que você consegue ter uma noção, né? Você vestibulando, você vestibulando, consegue ter uma noção melhor das suas reais chances de você entrar ali, apesar de não ter passado na primeira chamada, mas entrar depois. Beleza? Por fim, quem é que pode participar do Sisu? Pode participar do Sisu, gente? Qualquer pessoa que fez o Enem 2023, o Enem do ano passado, e que não zerou a redação. Tudo bem? Quem não pode ter zerado a redação. Obviamente, treineiros, né? Que quem não tinha terminado ainda o Ensino Médio, não podem participar do Sisu, beleza? É só quem terminou o Ensino Médio, fez o Sisu 2023 e não zerou a redação. Uma grande e importante alteração desse ano, né? Que foi notícia, é que não vai haver mais aquela edição do Sisu do segundo semestre, igual anos anteriores. Em anos anteriores, tinha o Sisu do primeiro semestre, tinha o Sisu do segundo semestre. Dessa vez, não. Não vai ter uma mudança no número de vagas, nesse sentido, né? Não houve uma redução de vagas. Pelo contrário, todas as vagas que ocorreriam, tanto no primeiro Sisu do primeiro semestre, quanto no segundo semestre, já vai sair agora o resultado pra vocês. Tudo bem? Então, já vai sair. Quando você entrar lá, você já vai poder ver se você foi aprovado, né? Pra fazer a matrícula, tanto na lista do primeiro semestre, quanto na lista do segundo semestre. Aí bate aquela dúvida, né? Vem aquela pergunta, mas Filat, eu posso escolher qual semestre eu quero entrar? Eu quero entrar muito no primeiro, eu quero entrar muito no segundo? Não. Aí não vai poder. Isso, obviamente, cabe a cada instituição e, obviamente, elas vão fazer ali uma ordem decrescente, né? Então, nas posições, de acordo com o número de vagas, e vai ter quem vai ser, quem passou pro primeiro semestre e quem passou ali pro segundo. Então, você não vai poder escolher, beleza? E, voltando, isso até é interessante também, gente. Por quê? Porque, até pelo fato do processo de reclassificação. Olha como o jogo, ele mudou, né? Porque, assim, se você colocou duas opções, e, por exemplo, você queria muito estudar na faculdade do curso A, ali, no curso A, na faculdade A, beleza? Só que você não passou, você passou na B, você passou no segundo semestre, você deixa, caso tenha, né, de participar do processo seletivo, né, de reclassificação do curso A, entenderam? Beleza? Então, tem que ficar atento, atenta aí, a essas novas regrinhas pra você ter uma sacada, se você quer colocar uma opção, quer colocar duas opções, você tem que pensar aí na sua estratégia, beleza? Teve mais mudança? Teve. Teve mudança na lei de cotas. Como é que funciona cotas no Sisu? Então, primeira coisa, tem uma lei federal, ali, referente ao número de vagas destinadas a ações afirmativas. Então, 50% das vagas que estão ofertadas no Sisu, 50% necessariamente são para cotistas. Então, você tem 50% de ampla e 50% de vagas pra ações afirmativas, beleza? Houve uma mudança no Sisu agora, 2024, aonde necessariamente, na hora que forem classificar a nota das pessoas, né, sempre, né, do maior pro menor, primeiro eles vão classificar como se todo mundo estivesse fazendo parte de ampla, beleza? O que que isso muda? O que que isso muda? Por exemplo, eu sou cotista, mas eu tenho uma nota muito alta, uma nota de ampla. Eu não vou entrar na vaga de cotista, eu vou entrar na vaga de ampla, beleza? Então, primeiro as pessoas vão ser classificadas pra ver a nota de ampla concorrência, e depois vai entrar a nota pra, é, as várias formas de cotas que podem existir de acordo com cada critério de cada instituição, tudo bem? Como eu falei antes, né, houve uma reorganização nessa questão das vagas ociosas, então, pretende-se diminuir o número de vagas ociosas, como acabava acontecendo em vários cursos, medicina também, e acabava sobrando vaga às vezes, né? Então, o que acontece? Vai haver uma lista única, de tal forma que o processo vai ficar mais transparente. O único detalhe que você tem que observar é que, dependendo da faculdade, ah, isso pode ser um processo que dure, né, ao longo do ano, então você tem que prestar atenção nisso aí também, beleza? Por fim, né, resumindo aqui pra vocês, quais foram as grandes mudanças que tiveram no Sisu? Primeiro, né, edição desse ano, né, no Sisu 2024, houve um aumento de 10% de vagas, né? Então, o Sisu ali, que agora, esse ano, vai ter mais de 264 mil vagas, né, em 127 instituições públicas de ensino superior. Houve aí um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Outra coisa importante ainda, também, por exemplo, em relação às cotas, né, houve essa mudança também no final do ano passado na lei de cotas, é que metade das vagas de cota, necessariamente, tem que ser pra estudantes que tenham renda per capita familiar, então você pega o valor, a renda familiar completa, e divide pela quantidade de pessoas que moram na mesma casa, é de um salário mínimo e meio. Então, vamos lá, metade das vagas é ampla, metade das vagas é cota. Metade das vagas de cota, metade tem que ser pra quem tem uma renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo. A gente teve algumas dúvidas que as pessoas enviaram nas nossas redes sociais, principalmente ali no nosso Instagram, né, no arroba AgaPlusMed. Tem algumas perguntas aqui que eu vou respondê-las, tá? Então, a primeira aqui é do arroba PNAF, underline Joana, que vai aparecer aqui pra vocês, né, tá aparecendo na tela pra vocês, e perguntou o seguinte, qual é a faculdade com maior número de vagas? A universidade, as que já informaram, né, a universidade com maior número de vagas é a UFRJ, com mais de 9 mil vagas. Temos uma outra pergunta aqui da arroba Dani Lima, pergunta quando é que abrem as inscrições, isso é muito importante, então entre os dias 22 de janeiro, então logo ali, e até o dia 25 também de janeiro, até o finalzinho do dia, até as 23 horas e 59 minutos, pra poder ali participar do Sisu. Esperamos também que esse ano não tenha nenhum problema, né, que algumas vezes acontece de os servidores ficarem congestionados, etc., algum tipo de problema, e às vezes eles até acabam aumentando ali o prazo, mas oficialmente, hoje, esse é o prazo de inscrição que a gente tem. Tem uma outra pergunta aqui da arroba Gil Vale, a Gil.Vale, como funcionarão as listas de espera do primeiro semestre? Então, as listas, elas funcionam de uma maneira diferente um pouco ali do ano anterior, onde vai ter uma lista única. Então, beleza? Então, olha só, vamos relembrar. Primeiro, não vai ter Sisu, não vai ter edição do Sisu no segundo semestre. Então, todas as vagas do primeiro e do segundo semestre já vão ser preenchidas agora. Agora, caso você não passe, ok, você vai poder manifestar interesse, ok, a participar da reclassificação e vai ter uma lista única e você vai ter que ficar atento aí, atenta, no caso, ao calendário de cada instituição. Quando é... Essa aqui não é do Sisu, essa aqui é do H+. Quando é que as aulas presenciais começam? É da arroba Raquel.tourinho. Raquel, as aulas estão previstas para começar dia 19 de fevereiro, logo depois do carnaval, tudo bem? Então, dia 19 de fevereiro é quando a gente vai iniciar as aulas aqui para o próximo ano. Para esse ano, né? Próximo não, né? Já tem que virar, já começou 2024, né? Quais são as melhores faculdades para você tentar entrar, que rodam mais? É uma pergunta aqui da arroba Costa, underline Gabi. Depende, depende o ano, você tem que ficar atento, assim, você tem que ter uma estratégia. A gente vai até discutir mais, vai ter algumas lives que a gente vai discutir isso em mais profundidade. Isso vai variando um pouco de ano para ano, tá? Isso vai depender, e até pelo fato do processo desse ano ser um pouco diferente, porque todas as vagas, elas vão estar ocorrendo no primeiro semestre, tá? Mas isso eu acho que vai ser interessante a gente bater um papo nas lives que a gente vai fazer mais para frente, tá bom? Tem aqui da arroba Maria Klebes, tá? Pergunta se bolsistas de instituição particular vão poder concorrer por renda, né? No SISU 2024 vai poder sim. A lei de cotas, ela foi alterada para incluir estudantes particulares que tenham renda familiar per capita a um salário mínimo e meio. Outra pergunta aqui do arroba Tomaz.alburque. Mas como vai ser a questão da primeira e segunda escolha no SISU e como afeta o segundo semestre? Então, Thomas, isso é muito importante, porque assim, olha só, veja bem. Como todas as vagas já estão sendo oferecidas agora, então tanto o primeiro quanto o segundo semestre, você passou, vamos supor que deu bom ali para você, sei lá, na primeira ou na segunda opção, vamos supor que seja na segunda, ok? Você passou e só que você passou no segundo semestre, beleza? Passou no segundo semestre. Obviamente, se você passou, você tem que efetuar a sua matrícula e você perde a oportunidade de participar, por exemplo, de um processo, de dar reclassificação da primeira opção. Caso, por exemplo, ela também oferecesse vagas nos dois semestres, você no fundo, você perdeu essa oportunidade, entendeu? Então, tem que ficar mais claro ali para você o que você quer. Tipo assim, você vai querer utilizar a primeira e a segunda opção? Isso é uma decisão importante que todos vocês vão ter que tomar, porque como eu falei, se você utiliza as duas opções e você passou na segunda, ok? Você deixa de continuar participando em relação à primeira opção. E como todas as vagas estão se oferecendo nessa edição única do Sisu, você não vai participar disso, beleza? Por isso é importante você decidir se você quer participar primeira e segunda ou só da primeira opção. Então, tem uma outra pergunta aqui da arroba, underline, Isabelle Beach. Ela pergunta aí, como jogar a nota? Ouvi dizer que ir mudando ao longo dos dias as opções e queria entender. Vamos lá, Isabelle, tem muita gente que tem muita estratégia, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Por quê? O Sisu, quando ele abre ali no dia 22, por exemplo, você vai poder acessar e você vai poder escolher qual curso, qual universidade que você quer. Primeira opção ou primeira e segunda opção, beleza? Quando o sistema fechar e reabrir no dia 23, você vai poder escolher de novo. Aí o sistema vai fechar e vai reabrir no dia 24, vai poder escolher de novo. E assim, finalmente, no dia 25, a mesma coisa, quando ele fecha e aí acabou. É o último dia, é a última escolha que você vai ter. Só que em cada dia, ele vai te fornecendo ali qual que é a sua posição que você está. E você tem que ter essa estratégia, você tem que, observando um pouco as notas dos anos anteriores, tem que tentar ali, num pouco ali de chutometria, pensar, putz, espera aí, vou colocar nessa vaga aqui, porque às vezes pode acontecer aquela coisa, pode ser que você tenha uma nota e, sei lá, você não vai conseguir chegar na primeira chamada, tá? Mas a sua nota, ela está alta, ela está ali muito perto de passar. Então, dentro de um processo de reclassificação, você tem grandes chances. Então, você tem que ficar escolhendo qual, se é a primeira ou se é a segunda opção, qual estratégia você quer colocar. Ah, não, eu vou colocar a faculdade que eu mais quero na primeira opção. Ah, não, eu vou colocar na segunda opção. Ah, não, eu só quero colocar, eu só quero estudar nessa universidade. Então, você tem que entender o jogo para poder pensar qual que é a melhor estratégia para você. pensando, como eu falei antes, fechar o processo no dia 30, você vai ter que escolher, caso você não tenha passado, se você manifestar interesse, na verdade, você vai ter que mostrar interesse, se você quer continuar participando do processo, ok? E você vai ter que escolher uma só faculdade. E, como eu falei antes, se você passar na segunda opção, você não vai poder participar da reclassificação da primeira, entende? Então, você tem que ficar... Vou dar um exemplo para ficar, acho que, mais claro. Imagina que o meu sonho, eu quero passar em medicina. Ok? Quero passar em medicina. Aí, medicina é a minha primeira opção. Aí, no meu caso aqui, eu fui lá e coloquei física. Gosto muito de física, coloquei física como a segunda opção. Se eu tiver nota para passar em física, ok? Eu passei na segunda opção, eu não vou poder participar do processo de reclassificação para medicina. Entendeu? Então, você tem que ficar, escolher a sua estratégia, escolher quais cursos que você quer, ok? E quais faculdades também, para você poder escolher melhor. E aí, você tem que ficar observando. Putz, a minha nota, pode ser que a minha nota, ela não esteja alta o suficiente para eu passar na primeira chamada. Ah, mas daí eu vou chegar, eu vou manter nesse aqui, porque, sei lá, eu sei que no último dia, a tendência é as pessoas serem mais pragmáticas, né? E mudarem as notas para faculdades que elas tenham mais chance de passar. Ah, e talvez, se eu tenho uma nota alta e eu mantenho a minha primeira opção, eu tenho mais chance, às vezes mesmo, de não passar na primeira chamada, passar no processo de reclassificação. Então, você tem que entender as regras ali do jogo para poder jogar. Beleza? Outra pergunta aqui, do arroba a.b, Andelani Gonçalves, que pergunta se aumentará o número de vagas. Sim, houve um aumento de 10% das vagas, tá? Por fim, temos a pergunta aqui da arroba Ana Marcondes SP, que perguntou o que mudou em relação ao ano de 2023. Em relação ao ano de 2023, teve várias mudanças significativas, né? Posso citar aqui rapidamente para você o fato de agora ser uma lista única, né? Na lista não vai ter mais segunda, terceira, quarta chamada, como eu estava falando agora há pouco. Também o fato de não vai ter, e isso é muito importante, não vai ter edição do segundo semestre do Sisu, todas as vagas ofertadas do ano inteiro, na primeira e segunda edição, que normalmente era, né? Igual era no passado, vai ser tudo ofertado agora. E aí você já vai ter que saber se você vai passar para a primeira, caso você passe, deu bom ali, se você passou para o primeiro semestre, ou se você passou para o segundo semestre. Lembrando que você não vai poder escolher, tudo bem? Por fim, também teve aquela mudança significativa, também em relação às cotas, né? Que primeiro todo mundo é classificado como ampla, ok? E depois aí entram as cotas, beleza? Por fim, gente, essas foram aí as principais alterações, essas mudanças na edição 2024 do Sisu. Fiquem atentos aí ao cronograma, leiam com calma ali o edital, a gente sempre fica postando aqui as notícias para vocês, as notícias mais importantes ali para vocês em relação ao cronograma, é importante vocês ficarem atentos, atentas a isso, para não perder uma oportunidade, porque, sei lá, esqueceu, tudo bem? Outra coisa, e isso também é muito, muito importante, gente, no Sisu, não deixa para a última hora, o sistema sempre vai travar, vai ter muito, sempre vai ter muita gente que deixa para o final, e aí o sistema trava, fica lento, você fica nervoso, nervosa, ansioso, ansia... Então, assim, faz com calma, entra com calma, tudo bem? Não deixa para a última hora, para você fazer ali em cada dia a sua escolha ali no Sisu, beleza? Qualquer dúvida, gente, manda as dúvidas para a gente, pode colocar aqui nos comentários, mandar no nosso Instagram também, ou aqui nos comentários, que a gente vai ler todos os comentários e nós vamos responder para vocês também, tudo bem? E qualquer outras dúvidas que vocês tiverem, entrem também no nosso Instagram, pode mandar lá, inbox mesmo, né, que a gente vai respondendo ali para vocês, ou nos comentários. E, muito importante, tá? Muito importante, anota aí já, anota aí na sua agenda, beleza? Entre os dias 22 e 25 de janeiro, na mesma semana aí que vai estar ocorrendo o Sisu, no período de inscrição do Sisu, nós do Hplus, a gente vai fazer lives especiais com toda a equipe aqui de coordenação para ajudar vocês durante esse processo, ajudar vocês a explicar um pouquinho mais das estratégias que você pode ter em cada dia, como que vai sendo, tudo bem? A gente vai poder fazer lives para ter um papo ali com vocês ao vivo, vai ser bem interessante, tá? Então, na mesma semana do Sisu, aqui no nosso canal do YouTube, a gente vai poder bater um bate-papo aí entre vocês aí, vestibulandos, vestibulandos, e a equipe de coordenação do Hplus, beleza? Por fim, gente, momento aqui, YouTuber, né, não deixem de compartilhar, manda para o amigo, manda para a amiga que ainda ficou com alguma dúvida, como que é o Sisu, o que mudou, como que dá, onde eu tenho que me inscrever, sabe aquela pessoa perdida? Manda esse vídeo para aquela pessoa, para não se ficar mais perdida, para ela se encontrar, né, e não perder essa oportunidade, né? Maior porta de entrada para o ensino superior, que é o Sisu. Beleza, gente? Como diz meu filho, um beijo, abraço, fui!